Se eu saísse do palco e tivesse uma pequena conversa, a só, somente eu e você, e se eu perguntasse se você quer ter sucesso, imagino que todos aqui responderiam que sim, sim John, eu quero ter sucesso, não é verdade? Quantos querem ter sucesso aqui na vida? É um, isso, ok, é uma das razões de você estar aqui. Mas se eu definir o sucesso, se eu perguntar o que você acha que é o sucesso, me dariam várias respostas, não é verdade? Então o que eu quero fazer é que vocês nesta sessão façam umas coisinhas, eu quero ajudá-los, eu quero falar sobre o que é o sucesso, ok? Quero definir o sucesso para vocês e depois quero compartilhar quatro coisas que pessoas muito bem sucedidas fazem, independente de suas ocupações, ok? Muito bem. Vocês estão prontos agora? Papel, papel e caneta, apostos, muito bem, ok. Vire para o seu vizinho e diga, bom, já não era sem tempo, não é verdade? Eu creio que o sucesso engloba três coisas. Primeiro, eu acho que o sucesso é conhecer o seu propósito na vida. Creio que pessoas altamente bem sucedidas entenderam o porquê de estarem aqui. Acho que sabem qual é o objetivo na vida. Alguém disse que existem dois grandes dias na vida das pessoas. O primeiro é o dia do seu nascimento e o segundo dia é aquele que você entende o seu motivo. É com o entendimento do porquê você está aqui e o que você tem que fazer na vida que a torna muito plena e o ajuda a ter sucesso. Pessoas que conhecem seus papéis possuem uma âncora na vida. Então, quando tudo está instável, se movendo, pessoas que têm um objetivo costumam ficar muito mais firmes. Elas não desconcentram, não perdem a direção. Porque realmente entendem o porquê de estarem aqui. Agora, creio que muitos aqui hoje ainda não descobriram qual o objetivo pelo qual estão aqui. Não porque não querem. Acho que é porque o descobrimento é difícil e leva um certo tempo. É um desafio. Eu levei seis anos para descobrir o meu foco. Foram muitos julgamentos, flechas e derrotas. Não foi fácil. Eu digo que foi difícil descobrir meu propósito. Uma das razões pelas quais eu ministro as pessoas é porque eu levei tanto tempo para descobrir o meu propósito que eu quero ajudar as pessoas a acharem seus propósitos bem mais rápido do que eu. E para descobrir qual o seu propósito na vida, existem dois caminhos a seguir. Um é aproximadamente 80% seguro e o outro é 100% seguro. Me deixe primeiramente falar sobre o caminho que é 80% seguro para descobrir seu propósito na vida. E é aquele que eu chamo do caminho da paixão. O caminho da paixão fala sobre as coisas pelas quais você tem maior interesse. Qual é a sua paixão sobre o que você realmente se interessa? O que você mais ama? Pessoas bem-sucedidas fazem aquilo que amam e amam o que fazem. Jamais trabalham um dia sequer. Trabalham, mas não acham que é trabalho. Porque amam o que fazem e fazem o que amam. Isso é paixão. Agora, ao descobrir sua paixão, notará que, rapidamente, isso vai gerar energia para você. Porque paixão gera energia. E quando você se apaixona por algo, você tem energia por isso. Quando você tem paixão por algo, as pessoas não precisam te motivar para você realizar algo. Não precisam te encorajar para fazer você o faz sozinho. Você faz sozinho porque você ama. Você começou algo, você se envolve e você arregaça as mangas. Você simplesmente ama o que está fazendo. A paixão é um ótimo energético. Não sei se vocês aqui têm essa expressão, se a usam aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, algumas vezes, descrevemos algumas pessoas como altamente energizadas. Dizemos que têm muita energia. Eu descobri que não existem pessoas que têm muita energia, mas pessoas que têm paixão. Se você tem paixão por algo, você tem energia. E se não tem, é porque você não tem paixão. Eu conheço muitas pessoas que não têm energia. Não têm paixão, você sabe? Parece que eles não têm energia para a vida. Para ser honestos, estão mortos. Só não tornar um fato oficial. Entenderam? Agora, uma vez que você tenha paixão, estará energizado. Uma vez que você tenha paixão, estará preenchido com energia. Uma vez que você tenha paixão, ficará feliz. Por exemplo, eu amo o que eu faço. É sobre isso que eu sou apaixonado. Eu adoro me comunicar, adoro ensinar, adoro escrever livros. Amanhã, irei para Brasília, vou ensinar mais. Depois, volto para São Paulo, para mais uma aula. E depois, para o Chile, para a Argentina, Colômbia. Eu ensino. Eu ensino e escrevo livros. Pois é isso que eu amo. É a minha paixão. O que eu tenho a dizer é que você jamais conhecerá uma pessoa bem-sucedida que odeia o que faz. Você não entrevista uma pessoa de sucesso e pergunta, e como você obteve sucesso? E ela responde, bem, para ser honesto, eu detesto meu trabalho. Detesto trabalhar. Odeio as pessoas com quem trabalho e tudo ao redor. E eu sou um sucesso, mesmo assim. Isso não acontece. Pessoas de sucesso têm paixão pelo que fazem. Amam o que fazem. Agora, o caminho da paixão é somente um caminho de 80% de sucesso para você. E digo porque é possível ser apaixonado por algo que você não seja tão bom. Ok? Nos Estados Unidos, tem um programa na TV que é muito popular. Se chama American Idol. Vocês têm esse programa por aqui? Ah, tem, tá bom. Ídolos, né? As pessoas cantam e têm jurados e plateia. Depois de eleito, o vencedor se torna o novo ídolo americano. Bem, se você já viu American Idol, verá que tem eliminatórias. E as pessoas chegam lá, pegam o microfone e cantam, mas logo se dão mal, porque não cantam bem. São apaixonadas, mas não são boas. E quando vejo essas pessoas, eu começo a me perguntar onde estão seus verdadeiros amigos e... Não deveriam ocultar a verdade. Deveriam... Você não canta nada. Você não é nem um pouquinho bom nesse negócio. Passamos para... O segundo caminho para encontrar o propósito. O primeiro é o caminho da paixão. E o segundo a seguir, para encontrar seu motivo, é 100% seguro. E é o que eu chamo de caminho da zona de cordões. Ou seja, no que você é melhor. No que você é bom. O que você faz. Se eu puder achar o seu talento e se eu puder achar o seu dom, será absolutamente inacreditável o quão bem sucedido você será. Como já disse, ninguém jamais se tornou bem sucedido fazendo o que odiava. Ninguém se tornou bem sucedido fazendo algo de um modo imperfeito. Ou seja, se entrevistar uma pessoa bem sucedida e perguntar como se tornou bem sucedida, como atingiu o topo, dirá... Bom, na verdade, sempre fiz algo que realmente não faço bem. Pessoas bem sucedidas são muito bem sucedidas porque fazem o que sabem fazer melhor. Então, o que precisam fazer para encontrar o motivo é perguntar o que é que eu amo e o que é que eu faço bem. Mas, talvez não no Brasil, mas nos Estados Unidos, eu vou fazer uma constatação que emocionalmente as pessoas acham muito difícil de aceitar, mas é algo muito importante. Por amor do seu dom e habilidades, preste atenção. Pare de trabalhar suas fraquezas. Aí você me pergunta, John, o que você quer dizer com parar de lidar com as minhas fraquezas? E você me pergunta, por que? É simples. Porque você é fraco nas suas fraquezas. Você não é bom nesta área. Então, pare de trabalhar. Veja, quando estávamos na escola, o que nos era ensinado? Trabalhar nossas fraquezas, não é verdade? Se você tirava uma nota excelente em matemática e uma nota baixa em outra matéria, diziam para você manter, aumentar suas notas. Então, você tinha que trabalhar as suas fraquezas. Deixe para lá. Olha, estou sendo amigo. Ora, se você tirou nota baixa em línguas, dê graças a Deus. Provavelmente, você mereceria uma nota pior ainda. Agora, por que devo parar de trabalhar minhas fraquezas se estamos falando de habilidades e talentos? É simples. Muito simples. Você só pode aumentar o nível de aperfeiçoamento na área de suas habilidades por meio de números. Se em uma escala de 1 a 10, se eu for um 4 ou um 3, estou abaixo, entende? Se realmente trabalhar estas fraquezas, se sou 3 em uma determinada área e trabalhar isso, o máximo que eu vou conseguir é me tornar um 4. Talvez possa até tornar um 5, mas o máximo que conseguirei será algo mediano e algo... E as pessoas não pagam por nada mediano. Ninguém atingiu o sucesso sendo medíocre. Você pergunta, como você se tornou sucesso nos esportes? E eu vou responder bem, eu sempre estive na média. Como você construiu este restaurante de sucesso? Ah, eu sempre tive pratos medianos aqui. Eu realmente somos bons. As pessoas não pagam por isso. Vocês não pagam por nada, mais ou menos, não é? Eu não pago nada por serviço ruim. Ninguém nunca fica animado com coisa medíocre. Ninguém nunca fala, uau! Vamos a um restaurante que tem comida meia boca. Uhuhu! Que coisa legal! Oba! Vamos comer uma comidinha, mais ou menos, no restaurante meia boca. E melhor, talvez sejamos atendidos por um garçom ruim. Ou até uma mesa quase boa. Uau! Que note mais ou menos, tudo mais ou menos. Mais ou menos, médio, medíocre. Vocês nunca disseram, preciso arranjar uma namorada e espero que seja uma garota mais ou menos? Não precisa ser muito bonita. Não, eu quero feia. Pode ser mais ou menos? Mediana, mediana. Nunca ninguém procurou coisas, mais ou menos. Nunca ninguém foi a uma cidade e disse que gostaria de se hospedar em um hotel nem muito bom, nem muito ruim. Somente mais ou menos. E sobre cinemas, então, ninguém fala, uau, mal posso esperar, pois escutei falar sobre aquele filme que é bom, eu tenho um novo, vamos gastar dinheiro por ele. Ninguém paga por coisa ruim. Então, por que existem tantas pessoas apaixonadas por isso? Sabe, para se tornar bem-sucedido, precisa parar de trabalhar em suas fraquezas, porque se você trabalhar nas fraquezas, somente se tornará pessoa medíocre. Voltemos agora à ilustração inicial da tabela de 1 a 10. Digamos, por exemplo, você é um 6, já é um pouquinho acima da média. Talvez, com algumas exceções, para os mais habilidosos, você chega a 7, está acima da média. Agora, se você trabalhar nesta área, você poderá se tornar um 8. E se chegar a um 9, as pessoas ficam na fila por um 9. Estava ministrando para uma plateia de 200 presidentes, CEOs, no Corporate World, Estados Unidos. E falávamos esse mesmo assunto. Estava compartilhando para não trabalharem com suas fraquezas, mas trabalharem com seus talentos. Estávamos tendo uma sessão de perguntas e respostas. E faremos isso depois. Um dos presidentes levantou a mão e perguntou ao John, eu não concordo com você sobre não trabalhar as nossas fraquezas. Eu disse, tudo bem, por favor, me explique o que você quer dizer. Ele disse, sabe, vejamos o exemplo do Tiger Woods. Ele falou que Tiger Woods, o jogador de golfe, quando termina de jogar uma partida, e se não foi uma boa partida, ele volta para o clube de golfe e pratica por umas duas horas a mais. E ele continuou dizendo, John, é um perfeito exemplo de trabalhar nossas fraquezas. E eu respondi, não, 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 não. Este é um perfeito exemplo de trabalhar seus talentos. Senhor, meu senhor, Tiger Woods é o melhor jogador de golfe do mundo. Ele trabalha seus talentos e não suas fraquezas. Veja, quando trabalhamos nossos talentos, ficamos cada vez melhor, e quando trabalhamos as fraquezas, só pioramos. Se trabalhamos nossos talentos, a prática nos traz a perfeição. E se trabalhamos as fraquezas, a prática nos faz permanentes. E se trabalhamos nossas fraquezas, iremos constantemente nos tornar ruins. As pessoas dirão que você não é bom. Mas o melhor disso é que dirão que não é bom. Então ficaremos dependentes em não ser muito bons. Achar seu motivo na vida é se perguntar... Achar seu motivo na vida é se perguntar, qual é a minha paixão na vida? O que eu amo? O que eu faço bem? Porque pessoas altamente bem-sucedidas sempre amam o que fazem e fazem o que amam. E o que eu amo, eu faço bem. É assim que você descobre o propósito. Se pergunte com o que você realmente se importa, com o que você tem paixão. Se pergunte o que você faz bem. Se você responder essas duas perguntas, estará bem próximo de descobrir qual é o seu motivo. Mas sucesso não é somente conhecer qual é o meu propósito. Segundo lugar, o sucesso é crescer até meu potencial máximo. Sucesso não é só saber o que eu devo fazer. Mas é o autodesenvolvimento e crescimento. Pessoas bem-sucedidas estão sempre prontas a aprender. Pessoas bem-sucedidas estão sempre fazendo perguntas. Pessoas bem-sucedidas estão sempre procurando crescer e crescer. Quando eu estou ensinando sobre liderança... A pergunta número um é que fazem... A liderança é simples. Elas levantam a mão e perguntam... John, líderes nascem líderes? Sempre que me perguntam se líderes nascem, eu sempre dou a mesma resposta. Claro que não. Eu nunca conheci um líder que ainda não tenha nascido. E também não pretendo conhecer. O que eles estão sempre perguntando é se algumas pessoas nascem bons líderes e outras nascem para serem seguidores. E o que eu quero dizer é que vocês podem se desenvolver, vocês podem crescer. Mas vou falar agora sobre a definição mais importante sobre crescimento. Estão prontos? Querem ouvir? O crescimento não é um processo automático. Nós não crescemos... Nós não nos tornamos automaticamente. Não nos tornamos melhores automaticamente. Isso não é automático. Temos que crescer intencionalmente. Temos que crescer... Propositalmente. E muita gente não entende. Muita gente acha que porque vai trabalhar todos os dias está automaticamente crescendo, se tornando melhor. As pessoas pensam que só porque estão casadas por muito tempo, o casamento vai melhorar. E se você quiser ser melhor do que você é hoje, amanhã terá que ser intencional em seus relacionamentos e em seu crescimento. Ok? Muitas vezes as pessoas me perguntam qual o segredo do sucesso. E nós tratamos o sucesso como se fosse um mistério. Eu quero que saibam que o sucesso não é um mistério. E sim, um simples pensamento e entendimento. Correto? Aqui vai um pensamento muito importante que quero que saibam. Na verdade, antes de eles falarem, quero que olhem para o vizinho e digam para eles se certificarem de anotar isso. Vamos, diga. Ok. Vamos. Vamos prosseguir. É minha. Essa é minha frase. O segredo do seu sucesso, o segredo do meu, o segredo de qualquer pessoa é determinado pelas nossas agendas diárias. Ou seja, o que você faz diariamente irá levantá-lo ou derrubá-lo. Fazer o melhor ou pior é adicionar ou subtrair? Você está diariamente preparando ou consertando? Mas estou aqui para dizer que o segredo para o sucesso é determinado pela sua agenda diária. O que isso quer dizer? É muito simples. Se amanhã eu pudesse ir com você para a sua casa e passar o dia todo com você e, quando eu fosse, iria fazer tudo o que você faz. Se você vai para o trabalho, eu iria com você. Se você pudesse me deixar passar somente um dia com você, por exemplo, das oito até as seis da tarde. Se eu pudesse estar com você por um período de dez horas. Quero que entenda que se eu pudesse passar o dia com você, não para dizer alguma coisa, mas só para observar. Você entende que se fôssemos a um restaurante e nos sentássemos para jantar às seis e meia, você diria, John, você disse que o segredo do meu sucesso seria determinado por minha agenda diária. E você ficou comigo durante todo o dia. Qual o meu potencial para o sucesso? Você entende que, com 70% de segurança, eu poderia lhe responder. Porque o segredo do seu sucesso, o segredo do meu, é determinado por nossa agenda diária. Por exemplo, por exemplo, se eu pudesse passar um dia todo com você, iria saber muito rápido quão bom você é em relação às outras pessoas. Só preciso observá-lo. Eu logo saberia se você gosta das pessoas e se elas gostam de você. Eu observarei com sua família, com os companheiros de trabalho e vizinhos e saberia se você é bom em relacionamentos interpessoais. Estão entendendo? Se passasse o dia com você, eu poderia rapidamente determinar e descobrir se você sabe priorizar as coisas importantes durante o seu dia ou se você somente gasta seu tempo. Veja, a maioria das pessoas somente aceitam suas vidas. Então, descobrirei se você prioriza seu tempo ou não. Saberei se você sabe administrar seu tempo ou priorizar sua agenda. Se passasse o dia todo com você, saberei qual é o tipo de atitude que você tem. Sabe? Veja, a atitude é a expressão de como você se sente. Isso é o porquê você vê uma pessoa e pode dizer que ela tem uma atitude ruim. Você só precisa olhar para ela, entende? Você já esteve em um elevador e aí você olha para uma pessoa e pensa... E ao sair do elevador, você dá graças a Deus porque ela se foi? E se eu pudesse passar um dia com você, eu saberia que tipo de atitude você tem. Todas essas coisas que eu descobriria durante um dia. E essas coisas ditam o seu sucesso. Outra afirmação importante. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões importantes cedo na vida e as administram pelo resto de suas vidas. Tomam decisões e administram as decisões. Tomam as decisões e administram as decisões. Tomam as decisões e administram as decisões. Decidem e administram. Decidem e administram. Decidem e administram. Tomar decisões é algo extremo. Tem muita gente que comenta sobre isso e me pergunta como se deve tomar boas decisões. Tomar decisões é algo extremo e administrar decisões é muito, muito simples. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Vocês aqui no Brasil fazem resoluções de final de ano? Sabem o que é isso? Você chega no final do ano e com a proximidade do ano novo, você diz que irá mudar ou vai fazer isso ou aquilo. Quantos de vocês já planejaram resoluções de fim de ano? Deixe-me ver. Isso, que bom, que bom, que bom. Já fizemos isso, não é? Então, eu vou fazer outra pergunta que você não quer, mas eu a farei. De qualquer jeito. Quantos de vocês, após terem planejado as resoluções, em algum momento, você quebrou? Você não cumpriu suas resoluções? Quantos aqui? Ok? Levantem as mãos. Eu estou incluído também. É o que nós dizemos. No final do ano, dizemos coisas como... No próximo ano, eu vou entrar na academia. Exercícios. E o que fazemos? No dia 1º de janeiro, com a chegada do ano novo, estamos em nossos carros, estamos dirigindo para a nossa academia. Estamos nos sentindo bem, afinal hoje é o primeiro dia do ano novo, com a promessa de fazer exercícios. Hoje vamos fazê-lo. E quando nos aproximamos do estacionamento da academia, vimos uma viatura de polícia que impede a passagem. Eles estão impedindo a passagem. Você abaixa o vidro do seu carro e diz ao policial que quer ir à academia, precisa estacionar. Você não consegue. O estacionamento está lotado. Você anda mais uns dois ou três quarteirões e finalmente estaciona. Agora você está realmente enjoado, pois terá que andar até a academia, até a academia. É muito frustrante ter que carregar a mochila e andar para a academia. Afinal de contas, você quer se exercitar dentro da academia e não fora da academia. Você é um aluno. Aí você chega, todos os aparelhos ocupados. Você vai ao gerente, sua intenção não é reclamar, mas em primeiro lugar. O estacionamento é muito pequeno. Vocês realmente têm que construir um maior. E a academia também é muito pequena. Olha só, todos os aparelhos ocupados, eu tenho esta meta, tenho que exercitar todos os dias. Não consigo nem entrar em um aparelho. E o gerente somente sorriu e diz para você relaxar. Está tudo bem. Eu vou dizer o que você faz. Volta para casa. Aí só retorna duas semanas depois. Duas semanas. 14 dias. E ao voltar em 14 dias e chegar ao estacionamento, não terá nenhum policial. Não terá estacionamento lotado. Você vai ver as jovens segurando placas pedindo para você se aproximar. Elas tentam fazer o trânsito voltar. Aí você estaciona bem em frente da porta de entrada. E se a porta for larga o suficiente, você pode até entrar. E não satisfeito. Verá que todas as máquinas estão disponíveis. Bem, o que está acontecendo? E eu vou dizer, dentro de duas semanas, pessoas que estabeleceram metas, param de administrá-las. E quando não obtemos sucesso, não é porque não tomamos boas decisões, mas porque não administramos nossas decisões dia a dia. E o segredo do seu sucesso, o segredo do meu sucesso é determinado por nossa agenda diária. Ou seja, todos os dias, o que eu faço me ajuda ou me derruba? Como estamos indo? Vou fazer uma pergunta antes de continuar. Vocês estão aprendendo? Podem falar. Olhe para o vizinho, ok. Diga para ele, você está aprendendo alguma coisa? Vamos, pergunta. Pergunta. Olhe para ele mais uma vez e pergunte se ele está aprendendo. Diga para ele também. Isso não é tudo. Ok? Descobrimos que o sucesso tem duas chaves. A primeira é saber qual é o meu objetivo na vida. E a de número dois é crescer e atingir o meu potencial máximo. Número três, sim, mais um. Sucesso é o semear de sementes que beneficiará... O sucesso não é somente saber qual é o meu objetivo na vida e atingir o meu potencial máximo, mas é semear as sementes que trarão benefício às outras pessoas. Ou seja, pessoas bem-sucedidas vivem além de si mesmas. Também vivem e somam valores para as outras pessoas. E aquela pessoa diz que é assim que você passa. Do sucesso para a significância. Pois o sucesso é sobre nós. E significância é sempre sobre os outros. Pessoas bem-sucedidas todos os dias. Não somente faz o que é bom para si, mas faz coisas que trará melhorias para as pessoas ao redor. As pessoas... Então, pessoas muito bem-sucedidas ajudam outras. Somam valores às outras. Levantam outras. Levam as pessoas a um nível totalmente novo. Entendem? Vamos falar mais sobre isso. Quando as pessoas me perguntam qual a minha definição de liderança, eu sempre digo que liderança é influência. Ou seja, pessoas que são bons líderes influenciam outras pessoas. Pessoas. E para podermos influenciar outras pessoas, vocês podem perguntar como é que eu faço para ganhar a influência das pessoas como eu as influencio. O segredo de influenciar as pessoas é somar valores a elas. É aprender como adicionar valores aos outros. Ou seja... Na verdade, meu provérbio favorito de liderança é achar que ninguém o segue quando sai somente para uma caminhada. E eu conheço muita gente que anda à deriva, pois não está influenciando nem adicionando valor a ninguém. Então, como podemos acrescentar valores às pessoas? Valorize as pessoas. Você e eu acrescentamos valores às pessoas quando verdadeiramente as valorizamos. Quando eu não valorizo as pessoas, eu as desvalorizo. E se as deprecio, não acrescento valor a elas. Então, eu valorizo as pessoas ao dar, acrescentar valor a elas. Número dois, eu valorizo pessoas quando conheço pelo que elas são valorizadas. E o que elas valorizam. Eu acrescento valor às pessoas quando as entendo, quando ando com elas, quando as escuto. E faço isso até que eu saiba o que elas querem, qual a paixão, qual o seu sonho. Pegue a equipe que você lidera e pense. Você sabe qual a personalidade deles, você sabe qual o temperamento, você sabe o sonho. Você sabe que você tem que conhecer, tem que andar devagar para acrescentar algo quando faz as coisas que elas valorizam. Você tem que conhecer. Em terceiro lugar, nós acrescentamos valores às pessoas quando nos tornamos mais valorizados, quando nos tornamos melhores. O ritmo do líder determina o ritmo dos que são comandados. Então, se melhoram as pessoas, ao redor melhora. Se melhoram, minha empresa melhora. Se melhoram, meus alunos melhoram. Quando cresço, tudo ao redor cresce também. O sucesso é conhecer meu objetivo na vida, chegar ao meu potencial máximo e semear em benefício de outros. É isso o sucesso. Pessoas bem-sucedidas fazem quatro coisas muito bem. Quatro coisas. As quatro coisas que quero ensinar-lhes e que eles fazem muito bem, são coisas que eu me convenci metade da década de 70. É que se eu puder ensinar as pessoas a fazerem essas quatro coisas bem feitas, eu as poderia ajudá-las. E todos os livros que eu escrevo, já escrevi mais de 50, são sempre sobre essas quatro áreas. Tudo para ajudar as pessoas em se sair bem, pelo menos uma dessas quatro áreas. E gostaria de usar um tempo para falar, explicar o que são essas quatro áreas. Gostaria também de dar exemplos práticos que possam permitir que você se saia bem, pelo menos nas quatro áreas. Porque se você realmente aprender a crescer nessas quatro, você será bem-sucedido. Olhe para o vizinho e diga para ele fazer boas anotações, pois isso o ajudará, ok? Leva as pessoas a um nível totalmente novo. Obrigado. Entendem? Estão prontos? Fale. Pode falar. Estão prontos? Ok, ok. Número 1, relacionamentos. Pessoas muito bem-sucedidas se relacionam bem. E atenção, as pessoas não podem se relacionar bem com você se elas não conseguem se relacionar com você. Então, sua habilidade de ser querido pelas outras, para que todos possam gostar de você e também você gostar dos outros, é o centro do seu sucesso. Relacionamentos são muito, muito, muito importantes. Bem, lá vai uma pergunta. Não precisa levantar as mãos, não. As pessoas te amam? Gostam de você? Você gosta delas? É uma boa pergunta. Eu conheço pessoas das quais eu não gosto? Vocês estão entendendo? Quantos de vocês conhecem pessoas com as quais é muito difícil manter relacionamentos? Deixe-me ver. Levante as mãos. Ok. A senhora lá atrás tem duas mãos levantadas. Deixe-me levantar o pé também. Sabe como é. Eu vou perguntar quantos de vocês estão sentados ao lado dessa pessoa agora. Não. Não, não precisa. Esquece esse assunto. Se tem alguém que você não se importa ou que não goste, você não gostaria de ficar perto dela, não é? E o que fazemos? Nós não nos escondemos delas. E é? Não é? Quantos de vocês já estiveram em um supermercado, empurrando o carrinho, de repente você vê alguém no corredor que você não gostaria, não gostaria de ver de jeito nenhum? A má notícia é que você viu a pessoa, mas a boa notícia é que ela não te viu. Quantos já tiveram essa experiência de ter que se esconder? Vamos, deixa eu ver suas mãos. É, isso. Quantos estão se escondendo agora mesmo, hein? É, é. Pessoas de sucesso se dão bem com os outros e sempre fico impressionado com pessoas que estão no ramo de negócios de pessoas, ou seja, o sucesso dessas pessoas depende do relacionamento interpessoal, depende de gostar dos outros, influenciar pessoas. Sempre fiquei impressionado com umas pessoas que trabalham no ramo de pessoas e não são bons no relacionamento. Muitas vezes eu quis puxar essas pessoas em um cantinho para uma conversinha. Eu diria bem particular, vem cá, meu nome é John, eu sou seu amigo. E eu gostaria que você soubesse que as pessoas, elas não gostam de você. E por ser um assunto tão importante e um dos assuntos que eu ensino é sobre relacionamentos. Eu ensino sobre relacionamentos e escrevo livros sobre relacionamentos. Eu tenho um lá fora, tem uma mesa com vários livros e esta manhã, ao entrar, eu vi um dos meus livros sobre relacionamentos e é um livro que fala como se relacionar com as pessoas. Um livro sobre o princípio das pessoas. Eu sei que você não precisa desse livro particularmente, mas você deve conhecer alguém que verdadeiramente está precisando dele. Toma presente para você, não sabe? Não me procure até que acabe de ler esse livro. Entende? Esse é um grande livro e os ajuda com relacionamentos porque eu ajudo a entender as pessoas. No livro que eu falo sobre 26 princípios das pessoas, deixe-me dar-lhes um. Um dos princípios que eu falo aqui é o princípio do martelo. E ele diz que nunca se deve usar um martelo para espantar uma mosca da testa de alguém. É um princípio de relacionamento sobre exageros. Exageros. Quantos de vocês conhecem alguém que realmente se importa e que gostaria de dizer a verdade? Mas você sabe que não vale a pena. Porque você sabe que a pessoa vai ter uma reação ruim. Eu aprendi esse princípio quando casei. Quando eu e o marido estúpido eu era, eu achava que o objetivo era ganhar a discussão sempre. E aí discutíamos e eu ganhava, pois sou muito bom com as palavras. E depois, só para lhes mostrar como é que eu era bobo, eu ganhava a discussão e declarava a vitória. E eu gritava, gol, eu sou o vencedor. E um dia, alguns anos mais tarde, minha esposa me falou, John, você está ganhando as discussões, mas está perdendo o meu amor. Foi aí que aprendi o princípio do martelo. Não use o martelo. Não use o martelo para espantar a mosca da testa de alguém. Muitas vezes, a reação é pior do que a ação. Quando eu e Margaret tínhamos adolescentes, Joel e Elizabeth, às vezes, tínhamos aquelas reuniões onde tentávamos ajudá-los a mudar coisas. E aí nós sentávamos naquele sofá. Eu e Margaret nos sentávamos de mãos dadas. As crianças achavam que era romântico. Não era romântico, apenas estávamos mandando sinais. Porque se um deles não estivesse respondendo de acordo com o esperado, eu começava a me mover para um canto, até chegar no final do sofá e ficar agachadinho para poder atacá-los. E Margaret apertava a minha mão e dizia, menos, cara, menos. Relaxa, relaxa, relaxa. Não use o martelo para tirar mosca da testa de ninguém. 26 princípios do indivíduo que irão ensiná-los sobre relacionamentos. Pessoas bem-sucedidas se dão bem com as pessoas. Ok? Como estão indo bem? Anotou tudo isso, não? Número 2, pessoas muito bem-sucedidas treinam e desenvolvem outras pessoas e as ajudam. Ou seja, pessoas muito bem-sucedidas têm habilidade em formar grupos. Têm habilidade de construir equipes. Eles sabem que a única maneira de compor o tempo, compor dinheiro, compor influência, compor eficiência, a única maneira de compor o sucesso é trazer outras pessoas para o seu time. Trabalho em grupo realiza o trabalho dos sonhos. Pessoas bem-sucedidas aprenderão como desenvolver grupos ao seu redor. Então, descrevo muito como desenvolver um grupo. Vou parar um pouco e vou contar que, nas últimas três décadas, aconteceram muitas mudanças. Pelo menos nos Estados Unidos e, porque viajo muito, sei que o mesmo acontece em vários outros países. Aconteceram grandes mudanças. Por exemplo, em 1980, quando você entrava numa livraria para comprar um livro sobre negócios, você comprava um livro sobre a administração, um livro que ensinava você a gerenciar o seu negócio. Na década de 90, os livros sobre gerenciamento estavam lá, porém em menor número. E chegaram muitos livros sobre liderança. O motivo pelo qual mudamos gerenciamento para liderança é porque o gerenciamento assume que tudo ficará igual. E liderança assume que tudo mudará. E quando as mudanças começam a acontecer rápido, na década de 90, entendemos que não poderíamos gerenciar algo que não era mais a mesma coisa. Então, tivemos que aprender sobre liderança. Tivemos que estar na frente. Agora, nessa década, estamos complementando esses negócios. E isso é liderança. Liderança de grupo. Como desenvolver um grupo de líderes ao seu redor? Vou dizer uma coisa a você. Se quiser compor o seu sucesso, o modo melhor, rápido e mais eficaz é compor seu sucesso, é imediatamente começar a servir e desenvolver outras pessoas. Quando fiz 40 anos, ao completar 40 anos, eu revi a primeira metade de minha vida e fiquei um pouco desencorajado e muito desapontado. Eu não tinha conseguido conquistar tudo que eu achava que ele ia conseguir na primeira metade da minha vida. E me perguntei o porquê, pois tinha trabalhado duro, era muito disciplinado, tinha escrito alguns livros e já tinha até começado a fazer um certo nome. E me perguntei por que não conseguia atingir o nível de sucesso que queria aos 40 anos de idade. E depois de uns dois dias pensando e refletindo, cheguei à conclusão que não havia passado tempo suficiente desenvolvendo as pessoas e desenvolvendo uma equipe. Naquele dia, tomei uma decisão muito importante, talvez a maior da minha vida. No ano passado, quando estive em Seattle e ministrei palestras sobre liderança, um dia me perguntaram, John, qual foi a decisão de negócio mais importante que já tomou? E disse que tomei decisão aos 40 anos. Foi muito simples. Pelo resto da vida, com toda a minha energia e com todo o meu esforço, desenvolvendo pessoas ao redor e desenvolvendo um time. Aquilo mudou a minha vida. Agora estou com 61, acabei de completar 61. Posso dizer que meu sucesso está somente se compondo da mesma forma que aos 40 estava impressionado que não havia atingido o sucesso que eu queria na idade atual. Estou impressionado com tudo que consegui e sei que é somente por uma razão. Aprendi como desenvolver pessoas, aprendi como desenvolver equipes e tenho pessoas ao redor que me servem e eu as sirvo. Elas me complementam, as complementam, nós nos completamos e, na verdade, o trabalho em grupo faz um trabalho de sonhos. E as pessoas me perguntam, John, eu tenho esse grande sonho de conseguir grandes coisas na minha vida. Começam a enumerar sonhos. Eu as ouço cuidadosamente, pois gostaria que todos os seus sonhos se realizassem. E é por isso que estou aqui. Mas após as pessoas terminarem de me dizer quais todos os seus sonhos, quais os lugares que gostariam de ir e o que elas gostariam de fazer, eu, no final, sempre faço a mesma pergunta. Qual tipo de pessoa você tem ao redor? Porque as pessoas que estiveram ao seu redor simplesmente o levantarão ou o derrubarão. Simplesmente estarão debaixo de suas asas ou serão o seu calo. O levarão para frente ou puxarão para trás? Uma das 21 leis de liderança é a lei do círculo. A lei do círculo, ou lei circular, diz que as pessoas que estão perto determinarão o nível do seu sucesso. Eu tenho umas duas perguntas. A primeira é, o que está fazendo para crescer? E qual o seu plano para melhorar como pessoa? Se eu pudesse me sentar com você e lhe bater um papo, eu perguntaria, o que você me responderia se perguntasse como você vai se tornar melhor do que foi este ano? Como você irá crescer ano que vem melhor que esse? E irá aprender o que não aprendeu hoje? Qual será a sua experiência? Qual o seu plano? Você tem? O que você está fazendo para investir em si mesmo? Preste atenção. Se você não investir em você, ninguém mais investirá. Investir em si mesmo não é nada mais do que apostar em si próprio. É apostar que você vai vencer. Tudo bem? Tudo bem. A segunda pergunta é, o que vocês estão fazendo para investir nos outros? O que estão fazendo para desenvolver os outros? O que estão fazendo para tornar outros melhores? O que estão fazendo para melhorar si mesmos, para desenvolver em si mesmos e o que estão fazendo para os outros? Essas duas perguntas são as chaves do seu sucesso. Por isso, escrevo livro sobre como desenvolver as pessoas, sobre como desenvolver equipes. Acho que dois livros estão bem aqui. E, de novo, ao terminar, na hora do intervalo, haverá um local para que possam adquirir os livros. Eu estarei à mesa autografando eles também. Eu irei autografá-los. Será um prazer autografar os livros para vocês personalizá-los, para vocês ou para terceiros. E esses dois livros que tenho são as personalidades ao seu redor e 17 leis do trabalho em equipe. E os dois livros estarão disponíveis e podem ajudá-los a desenvolver suas equipes. Pessoas muito bem-sucedidas se relacionam com outras pessoas, desenvolvem pessoas a um nível melhor. Em terceiro lugar, pessoas bem-sucedidas têm uma tremenda atitude que permite às pessoas vencer todas as dificuldades e as derrotas anteriores. Elas têm essa incrível capacidade de permitir que as pessoas vençam e se desenvolvam. Independente das adversidades, pessoas bem-sucedidas não são pessoas que não têm problemas, são pessoas que venceram os problemas. Pessoas muito bem-sucedidas não são pessoas que erram, mas são pessoas que aprendem com o erro. De fato, elas sempre dão a volta por cima, elas tentam mais uma vez, elas dão a segunda tentativa. Eu aprendi isso ao crescer. Vou te dar uma história. Nos Estados Unidos, os pais dão aos filhos uma mesada, ou seja, eles dão dinheiro toda semana aos filhos para fazerem pequenas tarefas domésticas. Deixe-me perguntar, aqui no Brasil vocês fazem isso, as crianças ganham mesada? Aqui no Brasil, respondam. Ganham, então, vocês entendem o que eu falo quando elas ganham mesada, não é? Eu nunca ganhei mesada por fazer um trabalho doméstico. Eu sabia que fio, um amigo da minha rua, ganhava dinheiro por serviços domésticos. Então, disse ao meu pai que o fio ganhava e eu gostaria de ser pago para fazer as minhas tarefas. Minha resposta foi que jamais receberia por realizar tarefas. Isso era fazer parte da família. Nos ajudávamos, isso era ajudar. Eu não iria receber por isso. Meu pai me explicou de outro jeito. Quando você nasceu, você já devia ter pago a sua mãe por carregá-lo nove meses. Cale a boca e jogue o lixo fora. Cale a boca e jogue esse lixo fora. Mas ele nos pagava para ler livros. Todo o dinheiro que ganhava quando criança vinha da leitura de livros. E ele colocava os livros em nossas mãos. Quero desafiá-lo a fazer o mesmo com seus filhos. Comece a investir em seus filhos desde cedo. A partir da sétima série, eu lia 30 minutos por dia e meu pai pegava o livro e os colocava em minhas mãos. Eu conto isso porque eu fiz isso com meus filhos e faço isso agora com meus netos. E eu os levo para a biblioteca. E aí, com o crescimento deles, eu pego os livros e os pago para lerem e depois conversamos a respeito. Na verdade, hoje, no ônibus, eu dizia para a equipe que acabou de sair uma lista com os melhores 25 livros escritos sobre como ter sucesso na vida. Bezzenove dos quais eu li quando criança, quando era um menino. Isso me ajudou a ser muito mais esperto em minha idade. Meu irmão, mais velho, é um empresário de sucesso. Minha irmã Cassula, aos 27, estava administrando um hospital. E eu consegui realizar alguma coisa no ramo da oratória e da escrita. O motivo disso é porque não foi porque éramos crianças muito espertas. Éramos iguais às outras crianças. Mas, na verdade, hoje, no ônibus, eu dizia que acabou de sair uma lista com os melhores 25 livros sobre como ajudá-lo a ter sucesso na vida. Estou muito empolgado. Eu pedi para que este livro estivesse disponível hoje para que você pudesse começar a investir. E ele se chama Talento Nunca é Demais. Na verdade, se você adquirir os dois para os seus filhos, Talento Nunca é Demais e os que fazem a diferença. Este fala sobre a diferença que as atitudes fazem nas vidas dos filhos e o outro fala que não importa quão talentoso você seja, se não fizer as escolhas certas, jamais terá sucesso. Quantos conhecem pessoas muito talentosas? Muito talentosas, mas não são bem-sucedidas. Você se conhece? E você pensa qual seria o motivo pelo qual essa pessoa não é bem-sucedida. Eu posso explicar. É muito simples. Elas fizeram escolhas erradas. Talento nunca é demais e os que fazem a diferença. Lembre, se comprar um ou dois livros para seus filhos, tragam-os a mim e eu vou assinar com grande prazer, porque a atitude é muito importante para o seu sucesso. Se relacionar com as pessoas, ajudar e desenvolver as pessoas. Atitude é algo que também te ajudará a ter sucesso. Mas antes do quarto item, como estão indo? Ouviu coisa nova? Oh, tudo bem. Ok. Só pra ver. Ok? Mas agora, dê uma espiada para as anotações do seu vizinho e certifique-se que ele está escrevendo bem os comentários. Olhe para as anotações dele, só pra ver. Ok. Não, 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 não. Número um, bem. Número um, relacionamentos. Se relacionar com os outros. Tudo bem? Número dois, equipar as pessoas. Desenvolver as, treiná-las. Tudo bem? Número três, sobre atitude. Pessoas bem-sucedidas têm atitudes que superam as dificuldades e superam barreiras e oposições. Ok? Entenderam? Número quatro, liderança. Pessoas bem-sucedidas aprenderam a liderar outras pessoas. Pessoas. É a minha paixão, liderança. Eu vou explicar por que liderança é a minha paixão. Sabe, estou curioso. Então, eu vou fazer uma pergunta e vocês podem levantar as mãos, se for o caso. Eu escrevi um livro anos atrás, já vendeu mais de um milhão de exemplares. E não somente popular nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. O título é As 21 Leis da Liderança. E só por curiosidade, quantos de vocês têm este livro? Podem me dizer? Ok. Oh, que maravilha. Obrigado. Obrigado. Na verdade, esses que levantaram as mãos são os verdadeiros líderes. Ok. Levantem as duas mãos. Vai parecer que mais gente leu esse livro. Vai. É isso, é isso, é isso. Ok, ok. Em 21 Leis da Liderança, a primeira lei é a Lei da Direção. Direção. A Lei da Direção é uma lei muito importante. A Lei da Direção diz que sua liderança determinará o seu sucesso. Quanto melhor você dirige, mais bem sucedido você se torna. Minha paixão é ensinar sobre liderança. Um dos motivos pelos quais vim aqui, na verdade, vou retornar para São Paulo neste sábado e eu vou falar somente sobre liderança. Será tudo em torno de liderança. E eu queria saber se eles vão poder ir. Daniel, quando retornar sábado, eles poderão estar. Eles sabem como chegar? Vai explicar? Tudo bem? Ok. Ok. Valeu. Eu vou voltar sábado e vou falar sobre liderança o dia todo. Mas quero que entenda a lei da direção. Olhe para cá um momento, vou fazer uma demonstração. Esta mão representa como bem o John Maxwell lidera. É como eu lidero. Esta mão é minha empresa. Meu negócio. Minha sala de aula, se eu for professor, ok? Se esta representa minha empresa, veja, quero que saiba se isso for como eu lidero. Minha empresa estará embaixo. Mas nunca acima da direção de liderança. Minha liderança é que vai determinar o tamanho da minha empresa. Em uma escala de 1 a 10, se eu for um líder 5, um líder médio, minha empresa será um 4. E minha empresa não queira acima do nível da minha liderança. Se minha liderança for 5, minha empresa não atingirá grau 6, 7 ou 8. Não, não, não. Minha liderança põe a direção e determina o tamanho de minha empresa. O tamanho do meu negócio, o tamanho da minha organização. Tudo dependerá do tamanho da minha liderança. Isso é muito importante. Agora, a boa notícia. A boa notícia é que você pode crescer e se tornar um bom líder. Se for um líder grau 5 e sua empresa um grau 4, você pode aprender sobre liderança e ir do grau 5 ao 6, ao 7 e ao 8. E assim que aprender sobre liderança e mudar a direção da sua liderança, o que acontecerá? Ela terá espaço para crescer com você. Como você faz uma organização crescer, você faz crescer fazendo o líder crescer. Com o crescimento do líder, sua organização crescerá. Então, nesses últimos minutos, rapidamente, antes do falo e dos autógrafos, eu quero compartilhar sobre liderança que você precisa ler, sobre liderança que quero que tenha acesso e que o ajudará a ser o líder que realmente deseja. O primeiro livro foi votado nos Estados Unidos, dois anos atrás, como o livro sobre negócios do ano, é chamado Líder de 360 Graus. Este livro diz que não importa qual é o seu papel na organização, você pode liderar. Não precisa ser o chefão. Acho que muitos dos que estão aqui não são o diretor-geral. Devem ocupar posições altas. Estou certo? Este livro os ensina como influenciar pessoas que estão acima, abaixo e dos lados. É por isso que o livro se chama Líder 360 Graus. Você pode influenciar pessoas acima, abaixo ou dos lados. Eu quero chamar o livro de liderar do meio da pilha. Com o subtítulo, Siga-me, estou atrás de você. Quantos não são os líderes gerais de sua organização? Quero ver as mãos. Mas quantos de vocês gostariam de ser? Sabe o que quero dizer? Este livro ensina nove maneiras de você influenciar pessoas que estão ao seu lado, acima e abaixo de você. É um ótimo livro sobre liderança. E o ajuda a entender que não importa o lugar que você ocupe, você pode aprender a liderar. O outro livro fala sobre as leis da liderança. Estas são baseadas em todas as culturas. Eu já ensinei sobre as 21 leis de liderança. Já ensinei em mais de 100 países em todo o mundo. As leis o ajudarão independentemente do seu país Brasil, Índia, América, não importa. Estas são 21 leis à base para aprender como liderar. E o mais novo acabou de sair. Vamos falar sobre ele e vamos acabar. O mais novo livro se chama O Livro de Ouro da Liderança. E eu quero que você saiba que hoje é dia do lançamento mundial deste livro. E quero dizer que são os primeiros a ver o livro e os primeiros a tê-los. Quando eu soube que virei ao Brasil, pedi aos editores que gostaria de ter o livro lançado aqui. Por exemplo, este livro não será lançado nos Estados Unidos até abril. Ok? Eu falei, vou estar no Brasil e pedi, se eu poderia tê-lo disponível aqui para vocês. Somente vi o livro durante a minha viagem. Nunca vi o livro antes de chegar aqui, em primeira mão. E sempre disse que não iria escrevê-lo antes de fazer 60 anos. São as lições que aprendi como líder, mas quis esperar até os 60 para poder olhar para trás, ver minha vida toda e poder dizer que são as lições mais importantes que aprendi. Por exemplo, um dos capítulos do livro é simples. Um dos capítulos do livro fala sobre ser chutado no traseiro. É porque você estava na frente? Está no capítulo sobre críticas. E o que acontece é que líderes são criticados. E como lidar com isso? São 26 lições que eu aprendi. Sabe, isso é maravilhoso. Você pode adquirir o livro hoje, eu vou autografá-lo. Será a primeira vez que assino esse livro? Olha, não será nem publicado nos Estados Unidos. Você pode ler rápido e depois conte para os seus amigos nos Estados Unidos. Diga que passou um tempo aqui no Brasil com o John, que você deu umas ideias e ele escreveu um livro sobre elas. E seu amigo pode comprar o livro mês que vem. Mas me deixe dizer uma coisa que você ainda não sabe, ok? O primeiro local de publicação, a primeira conferência, próximo sábado. Eu falarei sobre este livro. Vou ensinar umas lições que aprendi sobre liderança e quero que aprendam. Vocês podem ter o livro, ele se chama Objetivos da Liderança, que vou autografá-los com prazer. Talvez você queira comprar para a sua equipe, para cinco pessoas, não importa. Talvez queira para os seus filhos, talvez para começar a biblioteca deles. De qualquer modo, eu vou estar disponível durante o intervalo inteiro para autografar. Você lá diz o seu nome, eu assino e tudo bem. Porque eu acredito. E com isso, encerro que nenhum país de todo o mundo tem maior potencial que o Brasil. E com isso, eu acho que o Brasil tem maior potencial 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 que o Brasil tem maior